Criada de Jê Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo, se inscreve no canal, pou! Abre semblante mostrando o que quer me dar, pode ir pra menor, essa não vou deixar passar, estudei muito pra chegar, nesse patamar, fudei nas de enfeita e depois manda ralar, é que a Zufu tá cantando e nós não deixa de forgar, e ela se impressiona do jeito que nós tá, Hoje é Ilha Bela, amanhã é Panamá, com a Jack de Mel e Skunk pra relaxar, na minha goma quer entrar, olha isso vai dar treta, a Fiel tá na porta esperando o casco becha É que eu tava na quebrada, brotou umas mina do nada, uma que ficou pousada na GL lacrada, falou se fosse a meota, jogava na minha cara, Não seja por isso, tá guardada lá em casa, já abre semblante mostrando o que quer me dar, pode ir pra menor, essa não vou deixar passar, estudei muito pra chegar, nesse patamar, fudei nas de enfeita e depois manda ralar, é que a Zufu tá cantando e nós não deixa de forgar, e ela se impressiona do jeito que nós tá, Hoje é Ilha Bela, amanhã é Panamá, com a Jack de Mel e Skunk pra relaxar, na minha goma quer entrar, olha isso vai dar treta, a Fiel tá na porta esperando o casco becha DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Eu tava na quebrada, brotou umas mina do nada, uma que ficou pousada na GL lacrada, falou se fosse a meota, jogava na minha cara E aí